Estamos de volta e você pode participar ligando 3307-3951 e 3307-3952. Mas agora eu quero falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. Você já sabe, a gente está falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. Cada flop desse aqui contém 12 sachês. Com cada sachê, você prepara 4 porções. Acredite, com custo-benefício de apenas 25 centavos. É isso mesmo, com apenas 25 centavos, você prepara 4 porções. E além de tudo, é muito prático. Você, dona de casa, não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema. Você pode usar Sazon com outros temperos. Coloque mais amor na sua comida, use Sazon. Sazon tem 11 sabores. Esse aqui, sabor limão, naquele tambaqui assado, fica show de bola. E você pode variar e pode repetir. 12 horas e 11 minutinhos, além de variar e repetir, você ainda pode ganhar kits Sazon. Olha só que legal. Faz aquele prato delicioso. Manda aquela foto para o telefone 993-29-6085, que todas as semanas a gente vai sortear um super kit. Sortear não, a gente vai escolher a foto mais criativa. A foto mais criativa vai levar para casa, todas as semanas, um super kit Sazon. E no final do mês, tem aquela premiação show de bola, que só Sazon oferece para você. Você que participou durante todo o mês de junho, no final do mês vai ganhar um super jogo de panelas. Show de bola. Olha aí o jogo de panelas de novo, fez maior sucesso. Todo mundo querendo comer em panela, fazer comida com panela nova. Show de bola. 993-29-6085. Participe da promoção Sazon. Amaral, é contigo. São 12 horas e 12 minutos. Uma boa tarde para você que nos assiste em toda a capital e região metropolitana. Nós vamos com informações direto do Cacau Pereira. Me dá imagens na tela, diretor. Uma manifestação realizada hoje por moradores do maior distrito do município de Iranduba, que há muito tempo vem sofrendo com as péssimas condições de infraestrutura. Essas condições de infraestrutura têm dificultado em muito a vida da população. E hoje, infelizmente, durante um protesto, a gente tem essas imagens lamentáveis para mostrar lá do Cacau Pereira. A população em confronto com a polícia, a polícia revidando. É uma cena que me marca muito, que me deixa profundamente entristecido, porque eu sei que aqui estão famílias carentes, famílias que estão se sentindo literalmente abandonadas, abandonadas pelo poder público, no meio do alagado, sem uma passarela para chegar dentro de casa. E isso resultou, infelizmente, nesse protesto que termina dessa maneira. Que termina dessa maneira, eu vou dizer para vocês, volta para cá, diretor. Termina dessa maneira por conta, sabe, por conta justamente da falta de controle que tem a prefeitura em não cumprir com o seu papel. A gente está mostrando aqui pessoas que estão em uma situação de vulnerabilidade social, vivendo no alagado, nos bairros Cidade Nova e Nova Veneza, que até hoje não receberam um apoio sequer da prefeitura Márcia Lasmar. Amaral, eles só querem uma resposta, é isso que eles querem. Hoje cedo, o Diego Cativo foi lá para tentar acompanhar aí e está trazendo para a gente informações sempre atualizadas sobre esse manifesto de hoje, que está trazendo esse desconforto todo, tanto para o Cacau Pereira, quanto para a gente que está aqui acompanhando, vendo mães com crianças de colo, sendo submetidas a essa agressividade. Bombas de efeito moral já foram disparadas aí pela polícia para tentar conter essa manifestação, mas não é assim que se contém, isso podia nem estar acontecendo. Vamos saber exatamente o que o Diego Cativo traz para a gente aqui na tela. Diego Cativo, olá! É isso mesmo, Márcio, os moradores aqui do Cacau Pereira paralisaram a rodovia Manuel Urbano, a M070, pedindo bolso enchente. Essa moradora aqui que está perto da gente, a Kelly, ela já mora aqui um tempo. Kelly, por que vocês paralisaram a via? Fala para a gente. Porque a gente tomou uma alagada, o prefeito não deu tapa para fazer maromba nem nada, o dinheiro já saiu, está na prefeitura, estou querendo passar a mão, é por isso que a gente está fazendo essa manifestação aqui. Porque a gente não aguenta mais se acordar de manhã e meter o pé na água, já tem criança adoecendo com febre, com tudo. A gente vai no posto, eles não dão nada, passa só receita, nem todo mundo tem dinheiro para comprar o remédio das crianças. É por isso que a gente está oferecendo a manifestação. Então é isso, Kelly, muito obrigado. Os moradores paralisaram a via com cartazes, pneus. Essa senhora aqui que está com o filho, né? Senhora, fala para a gente, como é a situação de vocês hoje aqui no Cacau Pereira? A situação aqui é muito ruim, porque ano passado meu filho faleceu aí, ele morreu na estite do ano passado. Aí a gente chega lá na administração para pedir talba, eles nunca têm para dar, mas para o pessoal que trabalha lá, eles distribuem talba para... Isso é verdade, porque eu distribuí. Aí ontem eu cheguei lá atrás de talba, nunca tem para a gente. Ano passado eu pedi o recurso que meu filho faleceu, que por falta mesmo de talba, que não tinha no buraco. E eles não deram. Até hoje nada aconteceu, nada resolveu, entendeu? Até a questão do cemitério aí tudo é abandonado. A pessoa chega lá, só mata, não limpa, não faz nada, entendeu? Não é isso, muito obrigado. Olha, Márcio, os moradores estão falando aqui que eles só vão sair daqui da rodovia quando seus pedidos forem aceitos. Eu volto com você aí no estúdio. Olha só que situação, gente. Sabe quando a gente sempre fala sobre a dignidade da pessoa humana, aquela dignidade que é prevista lá na Constituição e que todos têm esse direito, e essa dignidade é conquistada com uma boa habitação, com fornecimento de água, com qualidade de vida. A gente vê uma mãe dando uma notícia como essa, dizendo que o filho dela faleceu na enchente do ano passado, e mais uma vez ela está aqui exigindo qualidade de vida para os outros filhos, para ela, exigindo acordar de manhã e colocar o pé em local seco. Tem gente que está aqui dizendo e reclamando, como você acompanhou agora aqui nessas informações que o Diego Cativo trouxe para a gente, dizendo eu quero acordar de manhã e colocar meu pé num local seco e não acordar com meu pé embaixo d'água. Gente, é uma situação de abandono e descaso, e não é assim que se trata pessoas que estão pleiteando por seus direitos. São direitos delas de terem moradia, de terem qualidade de vida, principalmente nesse momento de cheia. Aí as pessoas reclamam que tem o orçamento, tem o dinheiro na prefeitura e não tem como viabilizar. Por que que não viabiliza? Isso já era para ter sido resolvido há muito tempo. A gente está vendo todo o Estado acompanhando todas as situações dos municípios que já estão em situação de emergência, o município de Boca do Acre ainda em situação de calamidade pública, e a gente não pode tratar pessoas que estão pleiteando seus direitos com bombas de efeito moral. Não é assim, não é por aí que a banda toca. Agora, Amaral, a gente está tentando desde cedo entrar em contato com a prefeitura e não consegue, viu, Amaral? Pois é, olha, volta para cá, diretor, essa cena é lamentável. A gente percebe a polícia avançando, aí o Galeiroso jogando pedra, uma situação de confronto que expõe, na verdade, isso aqui me deixa profundamente triste, porque está expondo a uma situação como essa famílias que estão vivendo literalmente dentro d'água, feito pato, feito sapo, feito jacaré, é assim que essas famílias estão vivendo. Em um momento de desespero, fazem um protesto para chamar a atenção das autoridades. Como disse a Márcia Lasmar em sua sabedoria, não haveria protesto se a prefeitura tivesse tomado suas providências. Não tomou. A população está nas ruas, indignada, quer uma resposta. A polícia militar foi lá para desobstruir a rodovia. Poderia ter feito isso, e isso eu garanto que aconteceria, se houvesse uma negociação. Porque o que eu vi ali, em sua maior parte, mães de família com crianças de cola, é o que a gente observa nas imagens. Mas a intolerância, infelizmente, que começa desde a origem do problema. No momento em que a prefeitura não honra com as suas obrigações, ela se reflete no fim. E o caos se transmite exatamente nessas imagens. A polícia contra a população carente. Não é isso que a gente quer no distrito do Cacau Pereira. Não é isso que a gente espera do maior distrito de Iranduba, aqui na beirinha de Manaus. O que a gente está mostrando são pessoas esquecidas. Pessoas... Mostra para mim aquela imagem que a gente consegue ter a dimensão das famílias, diretor. Chega dessa imagem do confronto. Me dá a imagem das famílias. Porque é essa imagem que me marca muito. De ver uma mãe com um filho no colo pedindo providências. São 12h18. Está a linha do programa da comunidade. O prefeito de Iranduba, depois de insistentes chamadas, ele decidiu falar com a nossa equipe. Prefeito Chinaik Medeiros, seja bem-vindo ao Agora. O que o senhor tem a dizer? A população do Cacau Pereira, que hoje reivindica a construção de passarelas e o apoio durante o período de enchente. Boa tarde. Boa tarde. A prefeitura está aqui tomando devidas providências em relação às fontes, o apoio às famílias aí. A Secretaria da Sede Social está, inclusive, fazendo levantamento de toda a população aí do Distrito Cacau, como também a parte do Solimões. Nós temos aí, no Cartal Pereira, aproximadamente mais de 3 mil famílias afetadas, como também uma parte do Solimões, uma parte do Rio Leiro. E a prefeitura, que parceria também, para a Defesa Civil Estadual, está tomando devidas providências. Inclusive, hoje, nós construímos uma faixa de uns 5 caminhões de madeira também, mais madeira, que o Distrito Cacau, como também vamos levar uma parte também do Solimões. Prefeito, prefeito, por que que demorou tanto? Em outros municípios, a gente sabe, por conta da própria cobertura jornalística que fazemos aqui na TV em Tempo, já faz muito tempo que essas passarelas foram construídas. Por que que não aconteceu exatamente assim em Iranduba? Qual foi o problema? Nós estamos construindo, há mais de 3 meses atrás, ponte no Distrito Cacau-Pireira. Agora são mais de 7 quilômetros só de ponte no Distrito Cacau-Pireira também. Aí a quantidade de madeira é muito grande, mas nós estamos se apoiando, dando total apoio aí no Distrito Cacau-Pireira. Agora o que eles estão alegando é que ano passado a Defesa Civil Estadual deu apoio de 300 reais para cada família só do Distrito Cacau-Pireira. E esse ano até agora nada. Nós, inclusive, nós entramos em contato com o Coronel Rocha, reivindicando em relação à ansiedade da população do Distrito Cacau-Pireira, como também no Distrito do Solimões. E ele até agora está vendo as possíveis posições para dar o apoio. O senhor já foi até o Distrito hoje? O senhor já foi até o Distrito do Cacau-Pireira hoje? Ah, eu estou, eu estou, inclusive. Nós estamos agora no Solimões. Muito bem. Obrigado, prefeito Sinaik Medeiros, prefeito de Iranduba, dando satisfações aos moradores do Cacau-Pireira, que hoje, revoltados, fecharam a M070. E é com essas imagens lamentáveis do confronto da polícia com esses moradores que pedem providências em relação à enchente e às condições subhumanas que eles têm vivido, que a gente vai para um intervalo e volta já já.